Nos arredores do aeroporto Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, um táxi vem chamando a atenção por onde passa. Então você me pergunta, mas o que ele tem de tão especial? Acredite se quiser, mas esse carro aqui já rodou mais de 1 milhão de quilômetros e continua firme e forte no transporte diário de passageiros. Milton Carlos, proprietário do Vectra, conta que comprou o veículo zero quilômetro que em quase 7 anos de serviço substituiu apenas o compressor do ar-condicionado e o eixo dianteiro direito. Eu troquei o compressor do ar-condicionado, que deu mais problema, e uma mucinética. Do contrário, essa manutenção normal do carro. O carro, para quem quer examinar, ver a qualquer prova, que realmente está virando 1 milhão de quilômetros, sem mexer em nada, nem a correia da tampa de válvula eu troquei. Segundo o Newton, o motor continua original, bem como os demais itens permanentes do Vectra 2007 modelo 2008. Infelizmente, quando atingiu a marca de 700 mil quilômetros rodados, o odômetro zerou, reiniciando a contagem que hoje acumula os seus 297 mil quilômetros, restando apenas 3 mil. Para a tão esperada marca de 1 milhão de quilômetros rodados. Isso eu acho que é uma coisa da GM, né? Por exemplo, ele veio com 700 mil, virou, virou tudo zero, zero. Agora, está faltando 3 mil quilômetros para voltar, virar tudo zero, zero, para dar 1 milhão de quilômetros. Mas essa história de amor pela marca Chevrolet começou muito cedo. Aos 66 anos de idade, seu Newton conta que sempre foi fiel à marca e que deve essa paixão ao seu pai, grande admirador da GM do Brasil. Eu, na verdade, sou geração para geração, né? Meu pai já era fã da linha Chevrolet e eu continuei. Eu tive diversos carros Chevrolet, como Opala, Vectra, Ômega e eu entrei aqui no aeroporto de Viracó em 1973. E daí, então, era um outro tipo de modelo de carro, porém, quando foi em 1981 que saiu o incentivo do governo, eu já entrei na linha Chevrolet e continuo com ele até hoje. Haja asfalto nessa história de amor de muitos quilômetros de momentos emocionantes, relembrados dia a dia, ali mesmo, a bordo desse carro que já faz parte da história de seu Newton.